Já que eu tô aqui na Upinside, no estúdio do Robson, por que não? Saudações, meus queridos! Então, antes eu... Eu era meio perdido, assim, eu não sabia o que eu queria da vida, realmente. Mas a minha principal ideia é que eu gostava de música, gostava de rádio. Então, eu decidi criar uma web rádio. Eu cheguei a fazer um curso presencial de programação, de PHP, de HTML. Nisso eu aprendi um pouco de front-end e quis aprender também o back-end, que é a programação na linguagem de PHP, juntamente com o banco de dados. Graças a esse curso que eu fiz presencial no começo, eu consegui fazer, mas o PHP que tinha era desenvolver apenas formulário de contato e disparo de e-mail. Então, isso era o máximo que eu conseguia fazer. Mas eu senti que eu precisava de algo mais. Eu precisava de um painel com gestor de conteúdo, eu precisava gerenciar umas postagens, que eu queria criar um blog dentro da rádio. E eu comecei a buscar isso. Foi então que eu conheci a Upinside. Buscando por isso, buscando por algum curso, eu descobri o próprio HP. E o próprio HP era um curso relativamente grande, assim, de fazer. E eu fiz tudo, demorei um mês e meio, mas era todo dia, todo dia, duas horas. Eu lembro que naquela época eu tinha uma namorada, ela falava assim, pô, mas a gente vai sair quando? Porque você só fica nesse tal de curso aí, de PHP, não sei o quê. E eu falei, não, fica calmo que daqui a um mês a gente conversa. Quando terminar a gente se fala. E aí, mas depois, isso ficou de boa. Bom, antes a minha missão era realmente fazer a minha web rádio. Com uma galera. Tinha uma galera já pra fazer web rádio, a gente começou a fazer. Ficou legal. Mas eu vi que isso foi abrindo mais portas pra fazer mais coisas. Então, logo depois, assim que eu entrei na faculdade, que isso eu terminou minha direção. Eu descobri que eu gostava tanto de programação, que eu fui fazer análise de desenvolvimento de sistema. Nesse mesmo período que eu entrei na faculdade, foi quando eu abri a minha agência. E eu descobri, só com o próprio HP e o Tableau que eu já tinha feito, que era possível fazer muito mais coisas do que uma web rádio. Eu poderia fazer um e-commerce, eu poderia fazer sites institucionais, eu poderia fazer guias, sistemas, enfim. E uma coisa foi complementando a outra. O que eu ia aprendendo na parte teórica ali no desenvolvimento de sistemas, eu já fui pegando logo na prática no offside também. Fui aplicando uma coisa a outra. Então, deu um crescimento muito bom pra mim na época que eu criei a minha agência. Eu já tinha alguns clientes, eu ia ao redor e fazia os clientes, fechava contratos. Eu tive que fechar a minha agência devido a um problema de saúde do meu pai, que só tinha eu e meu pai. A gente tinha alguns funcionários lá, mas a gente teve que fechar, demitir, fechar todo mundo lá, porque meu pai teve um problema muito sério de saúde. E aí a gente decidiu pra fechar e aí pra retornar, eu já retornei sendo programador. Hoje eu trabalho no MDR, que é o Mulheres Bem Resolvidas. Lá eu faço toda a parte de desenvolvimento de sistema, também a parte de páginas de vendas, toda essa parte que envolve a programação, o design front-end mesmo, não a parte de design, mas a parte front-end. Inclusive, recentemente, a gente fez um sistema bem interessante de follow-up, que é pra atendimento, suporte, até pra gerar etiquetas, pra envio de brinde, a faz isso tudo pelo sistema. Eu já criei esse sistema totalmente orientado a objetos e já comecei a utilizar também a função de motor Ajax do Work Control nele. Então, o sistema acabei melhorando, fui melhorando e tá gerando mais performance, ele tá mais rápido, graças ao que eu já aprendi aí no Upinside. Inclusive, eu concluí o curso de Work Control aqui, ao vivo, na Upinside. Eu vendo o Robson falando aqui no monitor, eu vendo o Robson ali, tudo ao vivo. Concluí aqui o certificado, aqui o Robson já deu os parabéns ao vivo. É muito bom receber parabéns ao vivo. O cara já chega assim e fala, meus parabéns, você concluiu o curso, eu falei, caramba, que é rock and roll. Então, quando eu olho pra mim, lá atrás mesmo, e vejo do que eu consegui chegar hoje, eu até me assusto de vez em quando, porque antes de conhecer, na verdade, a partir do momento que eu conheci a Up, também no começo, eu não sabia nem o que eu queria da vida. Eu não sabia nem onde eu queria chegar, eu não tinha muitos planos, não tinha muitas medas, eu só tinha aquela primeira meta, eu queria de uma web rádio. E hoje eu chego aqui, eu tô lá com a galera que é top do marketing digital, trabalhando com eles, aprendendo muito com eles, convivendo com eles, com a Kátia, com o Rui, com o Leandro. E o Robson também, a partir daquele momento que eu conheci pessoalmente o Robson lá na FIRE, que foi um momento pra mim muito interessante, até brinquei com ele na hora, falei assim, caramba, o Robson é de verdade, cara. Ele existe, não é fantasminha não, o cara existe mesmo. Tem essa galera aqui da Upside que abraça, abraça você, abraça você, e aí e aí e aqui tô vendo a videoaula, tô vendo ele aqui, já já olhou pra ele, foi, pô, tá um, tá bugando aqui, ó, pô, eu escuto saudações, aí, o cara tá bem aqui do meu lado, cara, é sensacional isso aí, então é show de bola, Upside, e aí o cara tá bem aqui do meu lado, o cara tá bem aqui do meu lado, e aí 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 e aí